O brasileiro precisa ser estudado pela NASA, Felipinho. A NASA tem que vir pro Brasil, viu? Sabe por quê? Por quê? Tem um brasileiro que criou o Sun Bay Surface da vida real pra pegar moedas de um real. É o dinheiro, né? Você acredita? Você duvida? Eu não duvido, não. Então, eu vou te mostrar. Galera, a NASA vem pro Brasil agora. Já começa com essa cena. Olha isso aí. Olha isso, cara. Ele criou o menu. Não, você não tem noção do que é esse vídeo, Felipinho. Não, qual o nome desse jogo? Eu quero saber. Sun Bay Surface? Você tá achando que é um jogo? É. Não é um jogo, é um vídeo, cara. Não é jogo, mano. Eu já sei, não é um jogo. Não é jogo. Isso é vida real. É um vídeo da vida real. Não, você tem noção? Eu vou mostrar pra você agora isso aqui, cara. Galera, o brasileiro que fez esse vídeo, o nome do canal dele é... Meu nome é David, tá? O link aí do canal dele vai estar na descrição do vídeo, porque vale muito a pena, Felipinho. Cara, eu vou voltar lá do começo pra você ver. Olha só. Olha que doideira. Começa com o álbum do Neymar lá da Copa. Olha isso, cara. Ele vê brilhando o negócio de um vagão velho. Ele vai entrar lá. Bora, viu? Bora, viu? Ele falou. Bora, viu? Bora. Vixe, começou, Felipinho. Olha lá, ele tá pichando. Olha lá. Para, 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 para. Sun Bay Surface Nordeste? É do Nordeste, Felipinho. É um Sun Bay Surface do Nordestão. Vamos ver. Olha a cara que ele faz. Ele faz que nem a cara do menino do Sun Bay Surface, ó. Meu Deus. Me dá um tchauzinho ainda. Não é possível, cara. Não, até aqui tá muito bom. Olha, me dá uma olhadinha igual ao Felipinho. Ai, isso adianta dele. Que incrível. Ah. Até agora ele faz isso, não. Não, aí já deu um toque brasileiro, né? Eu tava pichando, né? Não, se tem é porque é pra me controlar o zaninho. Cara, pera, 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 pera. Ele tá segurando. Sabe o que é isso aqui? Hã? Meu Deus, veneno. É veneno, cara. Ele tá pichando com veneno. Ele tá matando as baratas do trem, mano. Mas brasileiro tem que ser estudado pela NASA mesmo, mano. Vai que eu vou errar, né? Olha lá, ele vai jogar veneno lá. Olha lá, vai, gol, hide. Oxê, pichando o trem, no meu turno, não medo. Tá vendo aí, não? Ah, rapaz, pelota, com um cachorro bonito, hein? Ah lá. Ei, seu moleque, pichação é crime, viu? Pera aí. Pera ainda. Pensa quem fica, pô. Meu Deus, o policial tá aí na praia, Felipinho. Vamos ver. Daí a coisa do seu policial fez o que ele colocou, né? Ah lá, ele jogou o veneno. Ele jogou o veneno. O que é isso? Ele vai pular a parede. Coitado do cachorro, tá entendendo nada. Ele tá correndo, correndo, correndo. Oh! Colocou um trem. Olha as moedas de um real. Olha o trem virtual, cara. O que é isso, velho? Meu Deus. Meu Deus. Muito bom, cara. Olha isso aí, mano. Olha o trem virtual. Os moedas de um real. Ele já pegou cinco moedas. Se é pra fazer no altcoin... Ah, é verdade. Tá mostrando as moedas ali. Se é pra fazer no altcoin, já perdeu. Olha lá, pegou as moedas. Olha lá, tá ficando rico, hein, mano. Dá pra comprar chiclete já, hein, Felipinho. Quatro moedas. Então ele tem quatorze reais. Ó. Desviou. Vamos ver. Ó. Ai, bateu, Felipinho. Ih, deixou moeda pra trás, Felipinho. No Super Star Wars, é assim, se você bate por um segundo ali, tipo, você tá do lado, você acaba batendo ali, você fica tomando. Mas se você bate de frente, daí não fica tomando. Olha, ele vai pular ali. Ai, bateu. Ai, ele foi pego. E perdeu um, dois, três, quatro, cinco reais. Ele perdeu cinco reais. Ei, mãe, ei, acorda. Que foi, cara? Que foi? Poxa, tu lá deitado aí do nada. O que foi, Saí? O guarda, mano. Tu viu o guarda do Spistola? Ele foi cada um. Que guarda? O guarda? Eu guarda. Tu tava atrás de mim. Poxa, eu tava ali atrás da cartinha do Neymar que voou. Aí do nada tu sumiu e apareceu aqui, mano. Uou, galera. Não, eu adorei essa animação. Sério, não. Brasileiro, vou te contar. Pode vir estudar o cérebro do brasileiro porque tem criatividade demais, galera. Que que é isso, mano? Moedas de um real. O cara tava usando um veneno, Felipe. Não, qualquer dia, só que eu vou fazer. O quê? Eu vou fazer PKGZ na real. PKGZ na real? Como que você vai fazer isso, cara? Não sei, só vou fazer. Você não inventa, não, porque é difícil fazer isso e eu tô fora, velho. Mas eu vou. Eu, hein? Galera, o canal tá aí na descrição desse vídeo. Dá uma olhadinha lá. O trabalho dele foi muito legal. Eu acho que foi muito difícil fazer um vídeo desses daí. Não é tão simples, não é tão fácil. Achar o lugar certo, fazer toda essa edição. Mano, o cara tá de parabéns, beleza? O nome do canal é O Meu Nome É David. Então tá aí na descrição. Vai lá conhecer. Galera, muito legal. Espero que vocês tenham gostado desse react. Olha, brasileiro, opa, para pra você estudar. É, então galera, deixa o like, inscreve no canal e ativa o sininho. É! É, então galera, deixa o like, inscreve no canal e ativa o sininho.